O que vocês estão fazendo e o que deveria ser feito por outras instituições? Vamos tentar chegar a esse caminho. O desenvolvimento desse programa é de sensibilização nas mães dessas crianças ligadas às escolas públicas, inicialmente, para ver se elas podem procurar o serviço ou no polo avançado. Será que elas têm noção do que representa o filho não ter o registro, ou não ter o registro do pai, ou não ser, enfim, não ter pai? Isso tudo é porque existe uma lei, né, doutor Gil? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre essa lei de 1992, que incentiva o reconhecimento do pai no registro de nascimento. Aí surge toda essa mobilização para que os pais registrem os filhos, para que os filhos saiam dos hospitais já com a certidão de nascimento. Queria que o senhor explicasse um pouquinho, até para esclarecer. Deixa ele primeiro, depois você responde lá. Essa abordagem, se a mãe tem consciência ou não do que é ter um filho sem o pai. Parece que não, pelo número de pessoas. Eu acho que tem. O que nós conseguimos identificar com essa abordagem de sensibilização é que, às vezes, o fato gerador dessa maternidade, às vezes, foi por uma situação da qual ela não quer declarar. Que ela pode ter sido de uma relação incestuosa, ou de um abuso sexual, de uma violência sexual, ou de uma traição intrafamiliar, da qual ela não quer declarar a atitude dela. E ela acaba tomando para si essa responsabilidade e esquece do filho que tem o direito de conviver com o pai. Tudo bem. Sintetizando, o que vocês estão fazendo para tentar diminuir esses índices alarmantes? E o que as outras instituições, e que instituições são essas, poderiam fazer? A nossa atividade hoje, efetiva, é de colocar à disposição o serviço para que essas mães nos procurem, indiquem quem é o suposto pai para nós fazermos a abordagem com ele, para que ele faça o reconhecimento voluntário. E a custo zero. Não há nenhum custo aí de fazer o reconhecimento e de emitir a nova certidão. No entanto, às vezes, esse suposto pai vem e exerce o direito da dúvida. Ele não teve um relacionamento contínuo e duradouro com aquela mãe e quer a prova. E essa prova é pelo exame de paternidade por DNA, do qual tem um custo. E da qual essas pessoas são carentes, não têm numerários para dispor. E o Estado precisa pagar isso, porque também é função do Estado. Então, precisamos sensibilizar as autoridades de que os nossos filhos, os nossos irmãos estão sem pai por uma certa omissão nossa do Estado. E aí eu também faço a minha culpa em nome do Tribunal, porque o Tribunal também é o Estado. Então, precisamos virar de frente para o problema. Porque não são só os nossos filhos que padecem dessa situação. E há uma lei de 92 que fala da investigação de paternidade oficiosa, que é quando a mãe tem um filho e o pai não voluntariamente não o reconhece, ela faz o registro de nascimento somente no nome dela, indica para o oficial do registro quem é o suposto pai, ele comunica ao juiz quem é aquela pessoa, dá o endereço, o juiz notifica esse cidadão para que ele se pronuncie em 30 dias sobre aquela paternidade. Se ele comparece e reconhece, está resolvido o problema. Agora, se ele não comparece ou se ele comparece e nega, precisamos abrir aí uma ação judicial de investigação de paternidade. Aí vamos de novo para o enfoque formal, do qual impõe algumas barreiras de acesso. Precisamos quebrar essas barreiras e a única forma de quebrar essas barreiras é o Estado virar-se de frente para essa população e abrir todas as suas possibilidades de facilitar essa nova abordagem. E quando a situação é reversa, o senhor falou que o pai se recusa, e se a mãe se recusa, vamos para outra situação, a mãe se recusa de fazer o exame, o pai quer fazer o exame, quer comprovar que ele é o pai, mas a mãe não quer deixar. Como é que fica a situação? Como conciliar, como convencer? O pai tem que fazer o que para provar aquela paternidade possível? Quando nós sabemos quem é o suposto pai e a mãe se recusa a ser dematerial, aí não é problema, porque temos aí um princípio constitucional de garantir àquele jovem, àquela criança ou adolescente, a prioridade absoluta de ter o seu pai. Então, faz o exame somente com o material do filho e do pai, porque a ciência vai encontrar no DNA dele a herança genética do pai. Então, se for compatível, ok. O grande problema é quando a mãe se recusa a declarar o suposto pai. Aí não tem alternativa. Nós não temos o que fazer, não temos como tirar essa verdade dela. Então, doutor Gildo, acho que justamente nessa área, que parece que uma parceria ampliada seria bem interessante, porque parece que essas mães se recusam porque elas têm alguma história de muita dor, de muito conflito por trás dessa maternidade. E como é que tem sido essa experiência? Tem sido possível contar, de alguma maneira, com a sensibilização que possa modificar essa perspectiva dessas mães? Olha, quando procuramos a universidade, no caso, a UFAM, onde já temos uma cooperação técnica consolidada, quando procuramos algumas universidades particulares, essa disponibilidade é muito simples. Mas eu vou usar agora esse espaço e reclamar de que das instituições públicas nós sentimos algumas dificuldades. Eu não sei o que está faltando para que as pessoas se voltem. Nós não estamos pedindo dinheiro, nós não estamos pedindo repasse de verbo, nós estamos pedindo vontade política de se agregar um programa e fazer um processo de sensibilização somente. E aí, se for possível alguém se virar, porque eu já bati muitas portas e elas não se abriram. É absurdo. E eu estou falando de instituições públicas que têm o dever de fazer o atendimento. Você poderia citar só uma delas? Bom, eu... Cita, pode citar. Não, eu vou te pedir... Quais são as instituições? Vou resguardar para não cometer nenhuma injustiça, porque não é só uma. São várias. Mas que tipo de apoio o senhor estava pedindo e que o senhor não conseguiu com as instituições? Por exemplo, nós temos o Estado em si, eu estou falando do Estado de uma forma macro, ele tem vários programas institucionais de apoio a pessoas carentes. Atendimento a essas mulheres, por exemplo. De atendimento a mães, de atendimento a alunos, de atendimento... E eu já fui há várias vezes colocar à disposição o programa. Seriam instituições voltadas para assistência social. Voltado para assistência social. Por favor. Não, eu queria perguntar o seguinte, existem convênios no tribunal, que eu já fiz vários exames de DNA gratuitos. Que convênios são esses? Esse é um convênio do tribunal com um grande laboratório, aí eu não sei se posso fazer, posso ser confundido com o Merchandise, é um grande laboratório, no caso é o pioneiro no Brasil, em matéria de DNA, esse laboratório se sensibilizou com a nossa preocupação e fez o seguinte acordo, a cada cinco exames realizados, ele destina um gratuito. Então, nós montamos um banco de DNA e destinamos esse gratuito para pessoas efetivamente carentes. Só que é uma quantidade muito pequena em nome da grande demanda reprimida que se tem aí. Eu sei. Doutor Gildo, vamos fazer mais um intervalo e voltamos em seguida com o terceiro e último bloco. Estamos de volta com o programa Roda Viva Amazonas. Vou apresentar novamente a vocês os nossos entrevistadores. Cláudia Sampaio, aqui à minha direita está a doutora Edna Machado e Joanária França. No cartoon, o Rainer Pereira, responsável pela caricatura do nosso entrevistado de hoje. E nós estamos entrevistando o doutor Gildo Carvalho. Como dizem por aí, uma pergunta que não pode faltar nunca. Ali é na ação parental. Agora há pouco tempo, na televisão, a Rede Globo colocou isso com estardalhaço danado. O caso daquela filha que cobrou do pai pensão, é isso? Por abandono afetivo. Por abandono afetivo. E todas essas questões que aparentemente não têm importância, mas o direito considera. Eu gostaria de ver uma exposição sua sobre isso e, de preferência, se você pudesse nos dar exemplos de Manaus. Exemplos raros ou exemplos que constam já da literatura jurídica do nosso Estado. É, não. Na verdade, sobre a alienação parental, ela é tão séria, ela é tão recorrente, que ela virou objeto de uma lei específica. E, diariamente, nós temos no fórum reclamações a respeito da alienação parental por parte de pai, de mãe, de avós. Uma vez, conversando sobre a alienação parental na sala de aula, uma avó levantou a mão e disse, doutor, eu quero lhe confessar que eu sou uma alienadora. Às vezes, as pessoas não têm consciência de que pegam para si uma pessoa que foi feita em conjunto. Então, a própria ciência divide, meio a meio, a formação de um ser humano. De cromossomos, são 16 para cada um. Então, não tem ninguém dono mais do que o outro. A ciência é tão perfeita, a criação humana é tão perfeita que é 16 para cada um. Então, não dá para dizer. E isso é muito perigoso, isso é muito traumatizante. E a grande questão do Poder Judiciário não é simplesmente de identificar a alienação parental e tomar alguma medida efetiva, mas é de recuperar esse alienador, porque ele é uma pessoa extremamente importante para a vida, via de regra dessa criança e desse adolescente, porque é o pai, ou a mãe, ou o avô. Então, o compromisso maior é de demonstrar a essa pessoa que aquele comportamento não é adequado e que ela precisa de tratamento, porque nós precisamos recuperar um pai e uma mãe, porque só tem um. Eu queria aproveitar, falar um pouquinho sobre essas questões de pai e mãe, separação, pensão. Existe um limite percentual para pagamento de pensão. Em caso do pai ter vários filhos com várias mulheres, esse limite, digamos, é 30%, ele vai ser pago 30% para cada filho? Ele tem quatro filhos, por exemplo. Ele vai ter que pagar 30% do salário dele para os quatro filhos ou tem um outro olhar jurídico para isso? Como é que fica na prática? Na verdade, não há limite para pagamento de pensão. O que existem são princípios. Então, é necessidade de quem tem que receber, possibilidade de quem tem que pagar e proporcionalidade quando o que tem que pagar pode pagar muito. Então, não há limite de 10%, 20%, 30%. Essa pensão pode chegar a 90%. Imagina, uma pessoa que tem oito filhos, ele tem que trabalhar oito vezes mais. Ele não pode sair fazendo filhos por aí e querer dizer que só vai pagar 30%. Então, isso está diretamente ligado à possibilidade. Porque, às vezes, a necessidade é maior do que a possibilidade. Então, temos que buscar outras alternativas. Por isso que, às vezes, a obrigação ultrapassa a figura paterna e chega até a figura dos avós. Porque se os avós têm o direito de se relacionar com os filhos, com os netos, eles também são chamados a cumprir a obrigação de prestar alimentos. Porque se esse filho, se esse neto morrer sem deixar herdeiros, esses avós poderão ser os herdeiros desse neto. Então, há uma relação de ida e volta. Mas, olha, essa pergunta da jornária me remete a um fato muito interessante. Nada interessante para os personagens, mas como o folclore da história. Eu tinha um funcionário que tinha quatro filhos, assim, nessa situação. E os dois primeiros, o juiz, naturalmente, sentenciou o valor da pensão em cima do que ele ganhava lá na empresa. Na empresa que eu dirigia, que eu era dono. E os outros dois, não dava porque já estava no limite. Então, ele chegou para mim e disse assim, como é que eu faço? Eu digo, não sei, eu não sou juíza, você tem que perguntar ao juiz. Não, mas o juiz foi que mandou. E me apresentou, então. Ele tinha um dos filhos, era de fora de Manaus, era do outro estado, vizinho. Então, o juiz de lá não teve conversa. Mandou, mandou bala em cima dele. Mandou aplicar os 30%. E agora? Eu digo, é porque ele sabe que você ganha por fora. Ele sabe disso. Não se lula. Será que ele sabe? Eu digo, deve ser. Senão, ele não faria isso com você. Para resumir a história, nós tínhamos que pagar a pensão do filho dele. Sim? Senão, ele não recebia nada. Senão, ele não ia receber nada. Tivemos que pagar a pensão do filho dele. Do quarto, não sei se foi o terceiro quarto, tivemos que pagar. Então, existe muita escamoteação. Existe muita, muita... Agora, como fazer numa situação dessa? Como é que a pessoa, no caso, o pai que está sendo prejudicado, né? Pela irresponsabilidade dele. Vamos chamar, porque é uma pessoa que vai sair...